Quando eu te vi pela primeira vez Fiquei bobo Quando eu te vi pela primeira vez Fiquei bobo Quero provar a tua comida Ser a mãe do futuro, filhos Quero provar a tua comida Ser a mãe do futuro, filhos Você é a metade E completa minha vida Você é a metade E completa minha vida Eu vou te amar mesmo na pobreza Eu vou te amar mesmo na riqueza Eu vou te amar mesmo na doença Eu vou te amar mesmo na pobreza O teu jeito de andar É tão gostoso O teu jeito de gingar É tão lindo O teu jeito de molhar É tão lindo Eu te amo Eu te adoro Eu te amo Eu te amo Vou te amar mesmo na pobreza Eu vou te amar mesmo na riqueza Eu vou te amar mesmo na doença Eu vou te amar mesmo na pobreza Eu vou te amar mesmo na riqueza Eu vou te amar mesmo na doença Eu vou te amar mesmo na pobreza Eu vou te amar Mesmo na pobreza Eu vou te amar Mesmo na riqueza Eu vou te amar Mesmo na doença Eu vou te amar Mesmo na pobreza